E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje vamos tentar, galera, explorar essa pequenina caverna depois, galera, de termos realizado o treino que eu prometi. Olha só, ninguém realmente treinou. Quem diria, hein? Ninguém diria. Eu não diria. Vamos colocar a galera Plimio na frente, supondo que estamos numa caverna, galera, então vão ter várias pessoas para me incomodar com pokémons de terra e pokémons de pedra, mas pode ser que não tenha, porque eu gosto da galera de ser contraditório nesse sentido, mas eu espero que seja assim. Vamos lá, enfrentar esse carinha que tá aqui. Já é tipo isso, não é bem o que eu queria, mas ainda é bom aqui o Plimio, não é? O que é que isso faz, né? Me dá bastante dano, ok? Preciso de me curar com algum pokémon de pedra. Me dá um pokémon de pedra aí, maluco! Uhul! Isso não é, né? Isso é psíquico, na verdade. Isso é perigoso, pra ser sincera. Raiden Power, isso não é tão perigoso. Ok. Derrotamos ele ali. Pokémon psíquico aqui, isso foi completamente fora do esperado. Ainda bem que ele não veio com um golpe, galera, psíquico, bem destruído de sonhos aqui. Um Repel, isso é importante. Por aqui, galera, a gente comprou aqui Repel, né? Mais Repel para repor, galera, o nosso Repel perdido é importante aqui. Vamos lá, aqui esse carinha tem um pokémon. Sim, rapaz! Isso é um pouco perigoso, dependendo do que ele vier me bater, né? Mas acho que eu não posso tentar prever isso. É tipo isso. Esse é o perigo, galera, que eu estava mais ou menos imaginando. Mais ou menos porque eu não estava prevendo minha morte, assim, tão facilmente. Mas também não foi algo tão surpreendente, tenho que admitir. Não vai acertar ele. Não bem, pelo menos. Pelo menos eu não vou tomar um golpe complicado aqui, né? Vou ter que voltar, galera, na Enfermeira Joy. É um pouco frustrante, mas ficar com um pokémon a menos tão cedo não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia nessa caverna aqui, que não é tão curata. Não é tão longa também, mas com certeza não é curata. Vamos lá, passar pra cá. Ok. Bom que o Repel funcionou bem, né? Funcionou ali quase no exato ponto que eu precisava. Sobrou um pouquinho. Vamos voltar pra cá. Cortar essa árvore. E pra seguir, depois de um falecimento. Acabou agora? Ok. Tá. Então sobrou bastante, na verdade. Mas é melhor sobrar do que faltar, né? Ok. E aqui vocês podem notar, galera, tem um sistema inteligente, né? De uso de Repel. Ou seja, quando acaba, eu me pergunta se eu quero continuar usando ou não. Que é muito eficiente, é uma coisa básica, né? Incluído em algumas revives e em alguns jogos originais mais recentes, eu não sei. Porque eu não joguei eles. Acho que sim. Acho que vocês me disseram isso. Mas é incluído em várias hacks. E é muito bom, galera, porque... Né? Funciona muito bem. É uma coisinha simples, mas que faz toda a diferença no gameplay. Ai, meu Deus. Tá. Ok. Não posso andar a dois segundos, maluco. O cara matou meu Pokémon ali atrás. Eu também agora acerto o Tom Paralyze. E toda vez focado no macaco, né? Coitado desse macaco. Ele tá muito sendo... ...bulinado aqui pelo povo, hein? Coitado do macaquete. Protect. E aí, sabe o que tem como curar isso? Porque eu tenho um... Um Paralyze Hill. Acho que eu usei uma fruta pra curar. Do macaco da última vez. O Paralyze dele. Então a gente pode curar usando agora... O Paralyze Hill. E eu vou usar. Vou usar aqui agora que eu não quero voltar. Porque eu acabei de voltar, né? Inclusive. Vamos lá. Paralyze Hill. Ok, Plínio. Vê se não morre. Vê se não toma mais nada, hein, Plínio. Ok. Tô aqui contigo porque tu é o diferenciado, Plínio. Então mostra que não foi uma decisão ruim da minha parte ter colocado você no time. Ainda que você é um pokémon por si só, não muito forte. Por favor, se venha no vento. Ai, cara. Que coisa chata. Hoje não tá sendo meu dia de suar, talvez. Vamos lá de Double Kick aqui. Não é muito bom, né? Ok. Não sei por que, galera. Achei que fosse Dark. Mas eu tenho um pokémon igual. Eu sei que é lutador. Por que eu tô pensando que é Dark? É uma loucura completa. Vamos lá de Spark aqui na cara do Fignite. Drenda completamente envenenada ali. Quem que vem na sequência? Golete. A Gorete. Grande Gorete. Acho que o Plínio... Ok. Um pokémonzinho aquático aqui, né? Seria de grande valia. Vou negar pra vocês, não. Ok. Eu tomo uma bela de uma porrada. Não vou me curar muito. Vamos com um golpe normal aqui. Tava que eu não venci ele uma só com o Megadron. Não deu como ficou, né? Óbvio. Vamos usar a nossa frutinha aqui. Vou pegar aqui e cura a poesão. Acabou curar também, abrindo um pouco, eu acho, né? Por enquanto não. Mas isso que era bom, era bom. Deixa eu passar pra cá. Tudo tem pokémon de pedra, né, carinha? Alguém tem que manter aqui a lógica. Ok. Alguém manteve a lógica. Bela porrada, inclusive, Plínio. Eu não devo bater com tanta força aqui, né? Ok. Retiro o que eu disse. Vamos lá de Megadron. Pior que só foi metade, né? Mas aquele crítico ali no meio me complicou. Plínio não é defensivamente muito bom. Então. Tomou uma bela de uma sucessão de porradas doloridas. Veja. Ok. Pra ser sincero também, nem ofensivamente ele é tão bom assim. Mas ele tá aqui porque ele é diferente. Então ele pode ser fraco à vontade. É, à vontade também não sei se é. Parece que eu tô quase incentivando, não é isso? Não é pra tanto. Vamos usar mais um Megadron aqui. E terminar. Com Timbura. Quem é o próximo? Outro pokémon que eu não tenho uma exata vantagem contra ele, né? Porque eu não tenho pokémons aquáticos que são bons. É isso aí. Tá me faltando mesmo. Espero que tenham uns bons a ser viados. Mas creio eu que devo até. Porque lá tem várias ilhas, né, galera? Não faz nem sentido não ter. Pelo menos um outro pokémon aquático bem legal. Vamos lá. Encerramos aqui, galera, com uma bela lambida, né? Sempre bom encerrar com a luta. Nossa. Deixa eu falar. Não era nem uma piada de verdade, mas qualquer coisa que você diga nesse contexto parece estranho, né? Nesse destina lambida não parece uma boa ideia em nenhuma perspectiva. Vamos lá de Megadron aí, por favor, sem Stud. Maldito Stud. Olha nesse Rock Blast aí, maluco. Duas vezes, ok. Duas vezes a gente acerta. Duas vezes tá bem de boa. Próximo pokémon. Dweeble. Também ele é bom aqui, né? Ele não tem... Não era bem isso que eu queria fazer. Não... Isso é ruim. Sério, Rock... Rochas pontudas. Ah! Sério, não matou? Tá, mas tudo bem. Acho que eu mato ele aqui. Ele ganhou em velocidade pra mim. Infelizmente, manteve no mesmo golpe. Mas acabou sendo útil. Agora vem a complicação, né? Que a troca vai causar dano imediato. Se eu quiser fazer a troca. Talvez o Bite, mesmo não sendo um bom golpe, seja o melhor golpe. Foi agora interessante por causa do flinched, mas só por causa disso. Se eu lamber a cara dele. Talvez eu acesse um Paralyze. Olha só, as coisas estão vendo, galera. Tô pedindo, elas estão acontecendo. Tô gostando disso. Talvez o Megadrain de começo tivesse resolvido tudo também, logo de princípio. Poderia ser. Poderia ser. Mas ok. Foi bom assim também. Como a gente não consegue vencer em uma só aqui, galera. Como foi comprovado na última batalha contra o outro Vagem Rola. Tô precisando aqui por outra forma, né? Uma maneira alternativa de conseguir essa vitória. Bem sucedida. Já que eu ganhei. Mas vamos prosseguir. Tem um cara perdido aqui. Tem um cara perdido, mas pronto pra me enfrentar, né? Pronto pra querer tirar meu dinheiro. É um mundo esquisito que a gente vive, hein? Nesse Pokémon. Vamos lá. Level 31 para o Plin. Sério que não vai chegar? Tão pertinho. Mas não chegou. Mais um Negadrain na cara do Drillbura ali. Nice. Level 31 para o Plin. Voa Plin. Muito interessante. Muito interessante. Quer aprender Acrobatics. Que golpe específico, Plin. É um golpe voador. Talvez seja bom pra mim. Mas eu sei que eu quero esquecer aqui, não? Talvez o Lick. Que eu acabei de usar com eficiência, mas eu raramente utilizo. Aqui. Agora temos um golpe, galera. Voador. Pra enfrentar Pokémons que não sei ainda quais são. Vamos lá, Divine Whip. Na verdade tem vários Pokémons que eu senti. Que um golpe voador aqui e ali poderia ajudar. Mas não tinha na época. Agora tem. E é isso. Não vou reclamar agora do crítico fora de momento. Porque não adiantaria mesmo. Vamos agora dar nossas críticas para algum momento que elas sejam úteis. Porque agora foi irrelevante. Escape Robe. Vamos lá. Enfrentar mais um desses carinhas. Que tem mais um Rogenrola também. Nada mal. Nada mal não é um Pokémon ruim. Espero que eu só não reduza a minha cura se a ponte de ser escroto. Já foi. Caraca. Foi uma... Adoro quando isso acontece. O cara vem com uma só redução de acúrias e já consegue que eu erre na sequência. É quando a vida comprova, galera. A injustiça do mundo e da sociedade. Essa que é a verdade. A injustiça. Vamos lá, Divine Whip. Vamos terminar com o Mega Drain. Espero que eu consiga bater, né? Por favor. Tá mais difícil do que da outra vez. Bom. Pelo menos dessa vez eu consegui. Vamos lá. Derrotamos o Baldor ali. Level 30 para Roosevelt. Do que aprender Rock Slides. Olha isso. Que safadinha. Ok. O cara do quê? Ele tem cara de ser bom, galera. É um Mud Slap, né? Isso nunca me ajuda em nada. Esse golpe é muito fraco. Ok. Só funciona com os outros pokémons. Dá certo também. Quando dá certo com os outros, nunca dá certo. Nunca reduz a cura o suficiente. Deixa eu passar pra cá. Opa. Tem uma enfermeira Joy bem posicionada aqui. Que eu infelizmente passei por ela direto. Gostei, claro. Desse jogo ter incluso essas enfermeiras Joy extras aqui. Em locais importantes. Desgastantes também, né? Bem legal. Bem legal mesmo. Sinto que esses lugares cabiam na enfermeira Joyzinha. É bom que tem agora. Piduvi. Vamos colocar a Brenda. Não era necessário, mas... Muito bem-vindo. Economiza itens. Vamos lá. A gente Spark. Na cara do Piduvi. O Unheat caiu. Bem suave. Bem tranquilo. Bem gostoso. O último pokémon. Mintino. Vamos lá. Tamo quase chegando, galera. Na cidade assombrada de Lavender. Onde... Vamos embora lá muito depressa. Vamos lá de Arnithust. Eu queria ver. Não é promessa. Queria tentar. Tentar é o foco. Já parti enfrentar o ginásio ainda hoje. Da... Erika, né? Erika, isso. Queria enfrentar o ginásio da Erika ainda hoje. Mas parece improvável. Que eu vá conseguir. Mas talvez... Porque tem as batalhas. Eu quero fazer as batalhas antes. Porque eu acho que eu preciso delas. Até chegar... Em Celadon. Talvez se eu fosse presente. Entrar em Lavender. Sair direto. Fazer as batalhas. E ir direto pro ginásio pra chegar em Celadon. Pulando quase todas as outras coisas. Tipo Flash. Tipo Fly e pegar chá. A gente consiga isso. É uma ideia. Porque também. Deixar essas coisas pra trás. É um risco de eu... Esqueci delas depois. Vamos lá. Tá tudo só uma batalhinha. Não tá tão apaixonado assim. Ah. Pelo jeito já tá. Esse gordinho cor de rosa aí. Apaixonando o pessoal. Mas dessa vez. Não Aldino. Meu querido. Deitou. Vai dormir. Então tem o que Serena? Ah. Precisa ver esse Pokémon pra gente. A enfermeira Serena. Olha só galera. Quando traduz a palavra na enfermeira Serena. Parece que ela é enfermeira tranquila. Não. O nome dela é Serena. Derrotamos a Serena aqui. Tal qual a namoradinha do Ash. Extraoficial. Real. Ok. Um interesse romântico. Vamos colocar dessa forma. Que eu não sei galera qual o status. No momento. Deixa eu passar pra cá. Esse cara quer me ensinar um bagulho. Não é esse aí cara. Que não quer aprender. Exato. Ok. Não. Não. Eu tô de boca de Rock Slide. Já aprendi um Pokémon. Não quero colocar em dois. Passar pra cá. Será se eu tô num bom momento pra enfrentar ele. Será que estou? Sim. É uma pergunta. É uma pergunta. A resposta não se tem. Por enquanto. Talvez a gente tenha daqui a pouco. Depois de decidir o que eu vou fazer. Esse pequeno desbote de você já tem provavelmente. Porque tá no título do vídeo. Se eu enfrentei a Erica. Provavelmente tá no título. Então se não está. É porque eu não enfrentei. Vine Whip. É o poder galera. Da edição. O poder de gravar no passado. Pode estar no futuro. Derrotamos o Dudley. Ok. Deixa eu tentar. Tentar não. Vamos tirar. Com certeza. Não tem como tentar. Vamos simplesmente tirar aqui o item. E talvez fosse bom ter esperado mais um nível. Mas botando a Brenda de uma vez. Antes de ter mudado daqui. Sabe esperar. Passar pra 32. Talvez fosse uma ideia melhor. Mas tudo bem. Mais um carinha aqui. Três Pokémons. Carinha. Três Pokémons. Carinha. Meu Deus. Vamos lá de bait. Nos soloses dele. Ok. Soloses sempre parece na galera. Alguma bactéria. E tá contaminando a sua flora intestinal ali. E parece que você tem que tomar algum remédio pra matá-la. Então. Eu lamento dizer que você está com soloses. E o tratamento é. Dois comprimidos. Cada seis horas. Vamos lá. Vamos bater aqui com mais um bite. Parece talvez uma tênia. Alguma coisa. Sabe? Um verme. Um verme. Acho que é mais um verme. Inclusive o que é a maca-a-lhe. A tênia soloses. Também não é uma coisa. Lembra bastante. Red Shard. Isso aí. Enfermeira genérica. Que eu vou falar com você agora. Por quê? Por quê não, né? Vamos lá. Vamos passar pra cá. Tamo quase saindo. Ok. Não está dark mais, querida. Porque eu iluminei tudo com a minha presença. Eu tenho essa presença iluminada. Eu tenho um Acrobaticus aqui, né? Deveria ter usado ele. Teria evitado esse dano. Clemente Ard. Não sei se... É. Talvez não tivesse matado uma só. Talvez. Talvez. Difícil de dizer, né? Difícil de dizer. Quase um Pokémon. Se for outro igual, a gente tenta. Não é igual, mas vou usar o pleno do jeito que ele tem um bite. Ok. Vamos lá. Um bite na cara do boneco rosa voador maluco. Sai bem ao meu inimigo mortal. Mas a gente conseguiu sobreviver. Derrotamos o Muna ali. E é isso. Derrotamos a Leia. Leia. Leandra. Leal. Vamos lá. Mais uma menina 4. Pokémon maluco. Sério. Mas... A gente tem que trocar aqui, né? Podia ter tentado. Era um roleplay, né? Tentado um risco, uma coisa. Teria dado certo. Porque ele foi para a estratégia defensiva. Mas acabou denunciado tudo também. Porque ele não bateu em mim toda forma, né? Então. Não mudou muita coisa. Talvez alguns segundinhos a mais. Na verdade nem isso. Armitrust. Não, esse segundinho chegou a ser. Não foi menos de 3 segundos. De troca demora um pouco mais. Vamos lá. Purloin. Temos boas batalhas aqui também contra esse gato. Com os meus habilidosos golpes. Vamos lá. A Curious Rose. Toma aqui um Armitrust na tua cara. Para tu ficar espeto aí, seu gato safado. Ok. Último Pokémon. Petilil. Beleza. Vantagem. Vantagem. Vamos lá, Jango. Vamos ver se é o suficiente aqui. Sério mesmo? Um pouquinho mais o dia que é esterde de novo. Ficando só um miligramazinho. Dedos a mais. Daria o mesmo que o esterde fique. Dívida sobrando. Mas beleza. Faltamos a piquenique, galera. Aqui. Que lugar bom para fazer piquenique, né, querida? Não tinha um lugarzinho melhor, não? Melhor uma caverna escura. Caraca. Esse piquenique onde eu venho tem outro nome aí. Tu tá piquenicando com o povo aí. É outro negócio, querida. A gente tá ligado no teu bagulho. Chamando de piquenique porque não é piquenique. Porque não pode ser. Não pode ser. Não faz sentido algum. Vamos lá. Eita, acabou com o meu... Tenso. Tenso, tenso, tenso. Quer aprender o que, Brenda? Estomp, ok. Eu também tenho um golpe voador nela. Eu tinha esquecido. Eu aprendi em off. Eu quero aprender o Estomp. Está no lugar do próprio Bounce. Eu quero aprender o Estomp. É, pode ser. Pode ser uma ideia. Gosto de manter dois golpes elétricos. Agora tem que manter também algumas coisinhas ali. O que ele vai usar agora? Eu vi Excadril, foi isso? Tranquilo, nada a ver. Um Pokémon horrível para eu manter o Plínio. Bom, eu vou participar da experiência. Eu suponho que seja bom. É bom que eu estou usando todas as vezes o golpe defensivo aqui. Então não estão me causando dano extra. Ok. Vamos lá. Plínio 32. Beleza. Com a Tonete. Traumaturgo. Aguenta aí, Traumaturgo. Que tu agora ficou por causa do meu treino. Tu não só deixou de ser o mais forte do time. Como também está ainda abaixo de 31. Como a maioria da equipe já está acima. Diferentemente, melhor dizendo. A maioria da equipe que já está acima. Dois acima. E dois abaixo. Quer dizer, um trin... É, dois acima e dois abaixo. Vamos passar para cá. Acostumou por aqui. Eu pulo com esses caras. Para voltar depois. Eu tenho que ter uns pokémons realmente debilitados, né? Acho que eu pulo, sim. Só a Brenda também. Quer dizer, o Rosevaldo também, tá? Acho que eu nunca usei o Rosevaldo em batalhas. Tenho que me acostumar aqui com os golpes que ele tem. Não uso muitos pokémons de pedra, inclusive. Mas é algo que eu tenho que me habituar aos tipos. Ok. Brenda fazendo um bom trabalho, né, Brenda? Gosto de ver assim. Boa. Boa, boa, Brenda. Brenda, minha querida, belo trabalho. Derrotamos a Carol. Está cansada de perder. E vamos voltar. Ou melhor, chegar na cidade. Sinistra de Lavenda. Não é isso aí, Fernanda Joy? Como é que você está nessa... Manhã sinistra aqui? Tá de boa? Tá suave? Maravilha. Deixa eu passar para cá. Sempre bom, né? Sempre bom quando você está tranquilo e todo mundo está... Na porcaria. Porque, além de ser bom por si só, fica parecendo ainda melhor na comparação. Né? Estou brincando. Mas acho que é verdade, mas o tempo é escroto. E também tem empatia, né? Vamos colocar dessa forma. Que não é desse jeito também. Tem verdade nisso, mas... Quando você é uma pessoa que é mais centrada, não tem tanta verdade, não. Enrotamos o Heramon em 148. Essa não é a melhor forma de fazer o que eu tenho que fazer. Porque eu tenho que voltar no outro carinha. Então, a melhor forma é ter feito a curva e depois ter descido por aqui. Mas, tá bom, né? A gente não vai enfrentar a Erika hoje. Mas vamos enfrentar o Toru hoje. Alguém vamos enfrentar hoje. Vou chutar a cara de um palhaço hoje. Ou então, vou ser chutado hoje. É a mesma possibilidade, porque eu não sei que nível Toru está. Mas, confiante na primeira possibilidade. Vamos lá, Divine Whip. Para complementar com o Mega Drone, como sempre estamos fazendo nos últimos tempos aqui. Né? Já que esse povo não morre em uma só. Temos que usar da nossa estratégia. Eu falo como se eu não tivesse um Pokémon igual. Mas, tudo bem. É que eu não tenho usado ele, né? Isso é importante. Passar para cá. Costuma por aqui, 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 por aqui. Chega aí, malandra. Vamos lá enfrentar o Toru, rapaz. Ok. Divine Whip na cara dele. Errou o golpe. Boa coisa para a gente. Algum Pokémon que morre em uma só é que a gente tenha vantagem. Um Pokémon de planta. É isso que eu peço. Não é isso que eu queria. Mas, tudo bem. Talvez eu esteja exigindo demais, de fato. Um só, Plínio. Um só redução de acúria. Se não, faço isso de novo. Ok. Aí sim. Aí sim. Quem me acha esse acerto é maior do que me acha esse de erro. Mesmo tomando uma redução de acúria, isso ainda é bem maior. Bom que o jogo não me escrutizou dessa vez. Sem repéus agora. Vamos voltar aqui. Falar com a Firmina Joy. E nos prepararmos um pouco, Firmina Joy, para enfrentar o Toru, eu acho. Colocar a Zebra na frente. Zebístrica, para frente aqui. Nossa querida Brenda vai assumir a liderança do time. Que eu acho que o Toru sempre usa pokémons voadores para começar, né? Eu não consigo entrar aqui. Ela não me deixa passar. Não vou conseguir enfrentar o Toru hoje. Que frustrante, rapaz. Queria chutar a bunda de um desconhecido. Mas não vou conseguir isso. Tem que conseguir, galera. Silph Scope, que eu vou conseguir também. Como tudo que eu consigo na cidade, né? Eu vou ter que conseguir lá em Célado. Célado é muita coisa que tem, né? É um lugar, galera. Ah, o Name Rater. Tem algum pokémon que eu preciso colocar aqui? Não, já nomei todo mundo devidamente. Tem um pokémon que tem um Flash, mas não tem porquê. Mas lá tem o Fly. Tem o Ginásio. Depois tem o evento para eu pegar a Silph Scope. É muita coisa lá em Célado. Que cidade, né, gente? Que cidade. Vamos lá. Matar um pokémonzinho aqui aleatório. Porque a gente não vai ter uma batalha importante para finalizar esse vídeo. Então vamos batalhar com qualquer um palhaço. Que apareceu aqui. Que foi você, querida. Vamos escolher a sua pessoa. Para não deixar esse vídeo aqui. Você foi a Felizarda. Parabéns. Consegui uma derrota. De nada. E é isso. Obrigado a todos por acompanhar aqui. Vou deixar aquele gostei aqui embaixo. Agradeço por poder compartilhar o vídeo com os amigos. Mais ainda, na descrição. Fica nas redes sociais. Clique na sinetinha. Quem quiser, galera. Receber as notificações de futuros vídeos. E confira na descrição para trocar ideias lá comigo. E esse foi o episódio de hoje. Galera, um dia que atravessamos na caverna. Depois de termos feito em off. Bastante treino. Que também foi legal. E pegado o nosso Flash lá. Então, várias coisas aconteceram. Mas nenhuma delas muito empolgante. Infelizmente. As empolgações de enfrentarmos de nada. Pegarmos o nosso Fly. E outras coisas nem tão empolgantes. Mas é importante que, por exemplo, pegar o chá. Próximo vídeo vai ser o dia. Por hoje é só. Podia ter um tourozinho ali. Agora, você pode chutar uma bondinha no final. Que pena que estava bloqueado. Será que vai ter muita mutreta? Será que temos um bloqueio dessa vez? Pode ser, galera. Fiquem, então, no aguardo do próximo capítulo. Para ver se teremos mutretas extras. Que teremos de superar. No próximo episódio. De Pokémon Canto Black. Por hoje é só. Um grande abraço a todos. E agora sim, galera. Fuuuui!